Bom dia galera, bom dia, hoje adivinha esse vídeo, não se anima não, é vídeo antigo, é vídeo que foi gravado em setembro, sabe que dia que era? Era dia 1º de setembro, 10 e 7 da manhã, dia 1º de setembro, quando foi gravado esse vídeo, gravei uns vídeos, como já falei nos outros, para pôr agora, porque eu estou provavelmente de férias, e para não deixar o canal aí aberto, estou gravando esse vídeo. Estamos aqui na rodovia Regis Bitecú, BR-116, estado do Paraná ainda, logo vamos passar a divisa ali, estamos próximos aqui a divisa já do estado do Paraná com São Paulo, então, aqui é Campina Grande, aqui ainda acho que faz parte do município de Antonina ainda, depois ali vai vir Barra do Turbo, São Paulo, beleza, então... Ó, logo depois dessa curva, vem uma descidinha ali, curva essa aqui, perigosa também, que quem vem de lá normalmente sempre dá acidente aí, tomba, logo ali depois vem a divisa ali, é um antigo posto fiscal, que saía do estado do Paraná para São Paulo, agora não tem mais, eu pessoalmente acho uma região muito bonita, que essas paisagens, essas montanhas aqui, muito legal, muito bacana, então vamos curtir aí, com um sonzinho light, que são sons instrumentais, que não tiram direito autoral do vídeo, então esse som pode ser reproduzido, vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá... aqui é o antigo posto fiscal vou arrumar aqui que eu acho que está com mal contato esse som, viu aqui é o antigo posto fiscal paradinho aí, o pessoal sempre para aí tem que arrumar um outro jeito de trocar o som aí porque está com um problema ali também indo para Rio Claro, uma carga lá para Willport de Rio Claro são 10 e 10 da manhã no dia 1º de setembro tô curtindo aí tô pesado aí 30 toneladas praticamente peso de balanço é uma região muito perigosa aqui de acidente dá muito acidente dia de chuva então nem se fala é o que dá de automóvel tombando aí nessas curvas caminhão, então olha, é incrível é muito acidente essa região coloque na sua cabeça quando tiver que passar na tal da barra do turbo então você vai ver que é bem complicado aqui aqui ó, esse pedaço aqui também dá muito acidente o pessoal tomba aqui ó, entra embalado mais na curva e até tem uma caixa de brito aí pro pessoal não sair tá muito surto aí Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui vem a divisa do estado do Paraná com São Paulo. Divisa territorial. Se inscreva no canal. E a divisa do estado do Paraná. 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 E a divisa do Paraná. E a divisa do Paraná. E a divisa do Paraná. A divisa do Paraná. E a divisa do Paraná. Sem ter uma condução. Sem ter um carro. Fica meio complicadinho. E a divisa do Paraná. 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 Essa aí é uma das maiores empresas de logística do país Muito grande Não sei onde é que é a matriz deles, se é que tem matriz Deve ser de Simões Filho, né? A Bahia, o Salvador, sei lá Aqui agora vem uma parte de subidinha aí, ó A Bahia 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu, galerinha. Um abraço aí. Tô de férias. Só curtindo, hein? Postando vídeo antigo pra vocês. Tá bom? Um abraço. Até mais. Um pouquinho eu faço mais um aí pra vocês. Dia 1º de setembro de 2015. Um abraço, galera. Curte o canal aí. Vão curtindo os vídeos antigos mesmo. Até eu voltar pra fazer vídeo novo pra vocês, tá bom? Logo, logo tamo na estrada de novo aí. Eu tô deixando esses vídeos gravados aí. Gravei dia 1º de setembro. Pra postar agora pra vocês. Pra não deixar o canal no vazio aí. Tá bom, galera? Um abraço. Tudo de bom. Até mais. Fui. Fui.